Um pano desse. Você tem máquina em casa? Faz na mão? Atesanal? É, na mão e na máquina. Esse daqui são na máquina, são todos costurados na máquina, esse daqui é todo feito à mão. E como é que a gente acha você? Você tem espaço em casa, espaço físico? Espaço físico no momento eu não tenho, tô participando de feiras, mas quem quiser me chamar no Instagram é atelierericamiran. Posso pegar seu cartão? Pode sim. Vou levar esse comigo, viu? Tá bom. Sucesso, viu? Muito obrigada. Normalmente, normalmente tem um cabra, mas esse cabra não tá vendendo não, né? Mas eu. Mas ele faz pelo menos o sabonete, ajuda você? Me ajuda nas embalagens. Esse produto é caseiro? São produtos artesanais, alguns são naturais, totalmente, 100% natural. E como é seu nome? É Iraildes. Como é que a gente acha esse produto na internet? É no Instagram, arroba, IRDS, underline, cosmético artesanal. Sucesso pra você, viu? É ela. Tem mais gente. Quem que tá aqui é você? É você. Como é o seu nome? Cristina. Eu sou a Cristina de Noi, da Nanato Artes Bolsas de Crochê. Eu faço bolsas de crochê. Você faz bolsa, esse contato é seu? Meu cartão. Meu cartão. Seu cartão. Sim. É tudo artesanal? Tudo você que faz? Artesanal. Eu faço as alças, os forros, as bolsas. Totalmente artesanal. Com algumas exceções, como essa, por exemplo, essa alça eu já não fiz, né? Madeira. É, claro, mas acompanhou. E o outro produto foi você que fez? Tudo. Eu faço tudo. Eu uso todo tipo de material, faço sob encomenda, né? Faço sob fotografia. Algumas pessoas me passam a foto e perguntam se eu posso reproduzir. E também invento algumas e graças a Deus as pessoas gostam das que eu invento. É aqui também, Fuli, olha só. É. Vários materiais, algodão, fio náutico, fio de malha. Esse fio que é sensacional, que é chamado de fio papir. Esse fio, ele é, a fibra dele é a partir da reciclagem da garrafa pet. Ih, é? E ele é vícimo, é sensacional, tem cores maravilhosas. É um fio reciclável, biodegradável. E pra achar você, como é que a gente acha nas redes sociais? Como na Natto Artes. Instagram e Facebook. Instagram e Facebook. É, na Natto Artes. Então, bolsas de crochê. Esse aqui. Obrigado. Tá vendendo bastante hoje. Graças a Deus. É isso mesmo. Sucesso pra você, viu? Obrigada. É ele. Eita, Vandeca. Vamos pra cá, vamos pegar essa menina aqui. Rapaz, que belezura é essa, menina? Aipim. Eu sinto muito, mas já já comprei um bolo de mandioca lá na frente, viu? Ai, que pena. Foi. Diga pra mim, quem é você? Eu me chamo Bianca. Você é Bianca? Isso. Isso. Pode ficar isso. E você aprendeu a fazer isso no Instituto Mix ou você tá só? Não, foi por minha conta em risco. Foi sua conta em risco. Há quanto tempo você trabalha com isso? Faz um ano, um ano. Você aparentemente é novinha. Sou. Comecei por conta da minha filha. Tive uma bebê, não queria mais trabalhar, queria ficar em casa, não queria ficar parada. Eu falei, não, não posso ficar parada. Aí eu comecei com os doces. Aí começou com o bolo de pote. Do bolo de pote foi pra uns bolos de café. Agora tá nos pão de mel, tem um pudimzinho. Agora aqui, ó. O que mais vende? Esse daqui, ó. Torta cookie com Nutella. Como é que é? Torta cookie com Nutella. Nutelinha pura, viu? Não é brigadeiro de Nutella, viu? É torta cookie com Nutella, Nutella pura. Ó. Mais uma vez. Bolo de coco geladinho. Aqui eu tenho um bolo de cenoura com brigadeiro. Brigadeiro também. Isso. Esse daqui é o que mais vende. Os copos da felicidade com uvas. Qual será, qual foi o seu maior desafio pra você chegar a esse espaço seu? Então, eu coloquei, eu falei, não, vou começar porque eu preciso. Começar de algum lugar. Trabalhei no shopping lá do La Plage. Falei, não, vou pegar, vou fazer e vou lá. Fui, falei, ó. Fui, não, pessoal, que eu já conhecia. Falei, ó. Comecei a vender doce. Aí, vamos lá, começamos, já fui. Fui mostrando. Comecei com bolo de pote, o pessoal já foi falando lá. Agora, hoje em dia, o que mais vende é o pão de mel. E você já aproveitou a feira da Mix aqui e já expor o seu produto? É, pra ajudar, né? É, tem o meu cartãozinho aqui. Savoia doces. Se quiser comprar um docinho, ó, pão de melzinho. Tem Savoia doces. O Savoia com VH. Y. Y. Obrigado, sucesso, viu? Eu que agradeço. É ela. Aí é sucesso, sucesso nacional. Rapaz, que vocês hoje... Vocês hoje estão matando a pau, hein? Maçã do amor. Aqui é o quê? Aqui são mousse de maracujá, limão. Mousse de maracujá. Não, limão, esse é esse, né? É, esse é o de limão. De limão. Como é o seu nome? Vitória Soares. Você é Vitória? Sim. Já começa a sua Vitória até no nome, né? É. É, que legal. E o que mais você vende aqui? Eu vendo brigadeiros, eu vendo trufas, eu vendo bolos de pote, vendo pudins também. Pudim. Você já participou do programa do Rodrigão da Parada? Não, primeira vez. Primeira vez. Eu faço, eu tenho espaço na ISTV. No quadro, lá eu tenho um quadro que se chama Quadro Mulher Empreendedora. Eu vou guardar o seu contato um dia, eu vou lhe convidar, viu? Tá bom, muito obrigada, viu, gente? Sucesso pra você, viu? Obrigada. É ela. Chama que é sucesso, é ele. Você já tá preparada com a maquininha aí, né? Aceita, aceita, aceita Pix, dinheiro, aceita dinheiro também? Aceita dinheiro, Pix, cartão. Posso me sentar aqui do seu lado? Quem é você? Eu tô vendo aqui uma coisa que eu mais gosto de comer, de saborear. Esse é, na minha sala agora é Mucuzá, e outro lugar é Canjica. Como quiser, mas que é gostoso, é, né? Na minha terra também é Mucuzá, sou baiana. Você é baiana, é Mucuzá também, né? Isso. Pronto. Agora vamos falar o que é que você tá fazendo hoje aqui. Eu vim aqui, né, porque eu estudo gastronomia, eu gosto da área da comida, e vim participar dessa feira do Instituto Mix. Show de bola, você já vendeu bastante hoje? Já vendi bastante, aqui, bolo de mandioca, canjica, maçã do amor, tinha torta de calabresa, e agora aqui, torta de frango. Legal. Ô, Fulinha, daqui a pouco nós vamos comer o meu Mucuzá aqui, viu? Esse é meu câmera, meu casca de bala. Isso. E pra gente achar você nas redes sociais? O meu Instagram é arroba daisilva. Daisilva. Isso. Sucesso pra você, viu? Obrigada. Baiana retada. Opa! Arretado tô eu, é, derrubando a barraca. Bando, hein? Eita menina, que gostosura, só gostosura hoje. Fale pra mim, qual é o seu nome? Luciana. Você é Luciana?